A CIDADE NO BRASIL As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam mais perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia eu vou viver Rompendo em fé Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como nosso Deus Ele criou Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor Rei dos reis E Senhor Se entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Para te adorar Rei dos reis Foi que eu nasci Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meio às lutas Eu vou triunfar Pois eu sei que é só em ti confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarei Com a unção imbatível serei Seja agradecido Jesus Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céus Aleluia Jesus Aleluia Jesus O que o Senhor seja o teu nome Deus Aclame ao Senhor Toda terra E cantemos Poder majestade Louvores ao Rei Montanhas Montanhas se prostrem E rujam os mares Ao som De teu nome Alegre te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Pra mim Seguro Seguro estou em ti Tu és um Deus de amor Não temerei Não temerei o mal Tu és o grande eu sou Eu erro minhas mãos Preciso receber Tua palavra, ó Deus Que me fará vencer Aleluia Maravilhoso é Maravilhoso é Estar em tua presença Maravilhoso é Poder te adorar Maravilhoso é Tocar em tuas vestes Maravilhoso é Maravilhoso é Te contemplar Senhor Maravilhoso é Te contemplar Senhor Maravilhoso é Te contemplar Senhor Maravilhoso é Maravilhoso é Glória a Deus